Aê, Pimenta-Paluzza! Vamos pro rock rural! Sal das minhas roupas rasgadas Eu acredito que vá conseguir Uma carona que me leve Pelo menos a cidade mais próxima De ninguém vai me olhar de frente De eu tocar na velha guitarra Nas canções que eu conheço Tive apenas 17 anos E saí de casa E não fazem mais de quatro semanas Que estou na estrada Encontrei tantas pessoas mexidas Aprendendo como conversar Me parece que estou carregando os pecados do mundo Me parece que estou carregando os pecados do mundo Me parece que estou carregando os pecados do mundo Me parece que estou carregando os pecados do mundo O pó da estrada Brilha nos meus olhos Toma distância Mudam as palavras Me parece que estou carregando os pecados do mundo Me parece que estou carregando os pecados do mundo Me parece que estou carregando os pecados do mundo Seu sangue é poder Que andava por aí Sem querer parar Quando parava, ele dizia a todos que o seu coração ainda rolava pelo mundo O pó da estrada, a minha roupa, o cheiro forte, a poeira levanta É toda a gente, sempre mais à frente, nada mais urgente No pó da estrada, no pó da estrada No pó da estrada, no pó da estrada No pó da estrada, no pó da estrada Vamos lá